A escola é o melhor lugar pra se divertir. Estudando... Nunca ouvi falar disso. Sem testes. Apenas rock and roll. Pessoal, estamos cancionando todas as nossas aulas chatas de hoje. Não acredito! Senhorita Candy, sem estar aqui. Tomem seus lugares, todos. Silêncio! E Kylie, por favor, sente-se na sua mesa. Não, eu não vou. Não é verdade, estávamos aqui dando uma festa. Ah, sim. Então vá pra sala do diretor. É melhor não discutir com a senhorita Candy. Vou ter que deixar a festa divertida por um tempo. Os professores são tão irritantes. Eles são todos nerds chatos. Kylie, sente-se. Mas não assim. Você já quebrou cem regras da escola. O que você vai fazer comigo? Vai me mandar pra outra escola? Ei, isso é realmente uma boa ideia. Aqui está seu ticket. Essa é provavelmente a maior punição de todas. A escola boa? Ah, não. Somente crianças perfeitas vão pra essa escola. Pessoal, essa é a nova colega de vocês, Kylie. Oi, Kylie. Ah, não. Todo mundo aqui é legal. Bem-vinda à nossa sala de aula amigável. Posso sentar agora? Não é um bom começo de dia. Sentar na frente é humilhante. Mova-se. Ok. Vamos começar. Ah, desculpe. Eu escorreguei um pouco. Por que as cadeiras da boa escola são tão desconfortáveis? Tenho que encontrar um assento melhor. O peitorio da janela também não vai funcionar. Mas tenho uma ideia. Ei, olha. Tem um gatinho se machucando. E esse é um lugar mais confortável pra se sentar. Kylie, não tem nenhum gatinho lá. Ah, você deve estar sentado aqui agora. Ok. Então eu vou apenas sentar na beirada. Não, senhor. Encontra outro assento. Ok. Se você diz... Bom, o senhor Alex também está confortável aqui. Gente, vamos fazer anotações. Ah, não. Eu não consigo ouvir nada. Hã? Um alto-falante? Senhor Alex, aqui. Bons alunos não vão simplesmente deixar o seu professor ser intimidado. Ei, você pode manter sua voz mais baixa? Aqui vamos nós. Vou ter que encontrar um novo lugar pra me sentar. É muito barulhento aqui. Bem-vindos ao ensaio. O sol está escondido atrás de uma nuvem? Mas a bondade e o amor dissiparão as nuvens mais escuras. Que haja felicidade. Existem tantos atores salentosos no teatro dessa escola. Aplausos! O quê? Gentileza? Amor? Sua atuação é uma porcaria. Calma, rapazes. Não chorem. Ela só estava brincando. Não é hora pra brincadeira, senhora Maive. O público quer rock. Eu tocarei pra vocês. Vocês vão ver como é legal. Três, dois, um. Aqui vamos nós. Isso é música? Alguém a pare. Eu me sinto mal. Ufa. O senhor Alex chegou na hora certa. Ninguém teve tempo de ficar surdo ainda. Kylie, pare. O teatro é um esforço colaborativo. É sobre atuar juntos. Pessoal, venham ao palco. Tudo bem, muito bem. Kylie, você toque algo lento. E nós cantaremos. Vamos lá. O trabalho em equipe não é tão ruim assim. Kylie ainda tem uma chance de aprender. Na aula de história não é muito divertida. Kylie está adormecendo. Pra que estudar coisas que aconteceram 100 anos atrás? Ah, Kylie fez isso de novo. Nós temos que fazer alguma coisa. Gente, perdemos alguém nas profundezas da história. Vocês estão a fim de brincar comigo hoje? Na palavra do senhor Alex é lei. Vamos começar a operação. Kylie, 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 acorde. Se você não está vindo pra história, ela estará indo até você. Oh, meu Deus, é como um sonho. Ou um pesadelo real. Saiam de perto de mim. Ok, eu tenho que ficar forte. É apenas uma brincadeira. Não existe tal coisa. Parem de dançar. Vocês estão com problemas. Agora ficarão sentados em silêncio por uma hora lendo livros didáticos. É, senhor Alex, você também. E pense no que vocês fizeram de errado. Mesmo na boa escola, Kylie tem seu próprio código de vestimenta. Uma saia curta, salto alto. Ela é estilosa e ousada. Olá, meninos. Obviamente todos são loucos por Kylie. E aí? Olha isso. É uma obra-prima. Querida, saia. Você está bloqueando uma bela fórmula. Esses caras não parecem se importar com Kylie. Isso nunca aconteceu antes. A boa escola é um lugar incrível. Kylie, eu estava procurando por você. Tenho uma reclamação sobre o comprimento da sua saia. Ela é muito curta. Pegue o exemplo de suas colegas de classe. Vá se trocar. E Kylie conseguia parecer elegante e modesta ao mesmo tempo. Kylie, você está linda. Você deveria ter feito isso desde o início. A aula de matemática será duas vezes mais interessante se você combinar isso com a caridade. Bom trabalho, Julia. Você recebeu um A. E vamos colocar isso em nosso cofrinho de caridade. Kevin, sua vez. Esse cofrinho vai se encher muito rapidamente de alunos como esses. Eu tenho que pegá-lo antes que eles venham a outra pessoa. Senhor Alex, eu gostaria de vir aqui responder no quadro? Não, não. De jeito nenhum. Eu tenho que ir no banheiro. Vestir-se como uma sem peto é um truque antigo. Ah, eu estou com tanta fome. Me ajudem. E agora eu tenho que contar a história mais triste de todas. Kylie deveria ser atriz. Eles são tão gênios. O cofrinho inteiro agora está em seu bolso. Esse é um ótimo truque. Funciona sempre. Verificação do armário. Senhor Alex, posso ir primeiro? Tudo bem, Kevin. Bem emparrumado e bem perfumado. Muito bem. Você é um modelo. E Kylie se esqueceu completamente da inspeção. Seu armário está longe da perfeição. Mas os pontos de penalidade de Kylie já são autossuficientes. É hora de fazer algo. Senhor Alex, verifique meu armário. Estou tentando tanto. Dá uma olhada. Kylie, você está indo muito bem. Você está realmente melhorando. Sandra, esse é o seu armário? Vamos ver, vamos ver. Sandra, não esperava isso de você. Isso é tão decepcionante. Mas isso é... Sem desculpa, Sandra. Você receberá um F. E chame seus pais ao escritório do diretor. O senhor Alex é um amor. Mas prefiro curtir a música na aula do que ouvi-lo. Kylie, estamos te incomodando? Por que você não vem ao quadro e resolve a equação? Ah, sim, claro. Kylie obviamente não conhece as fórmulas. Mas ela sabe desenhar. Senhora Alex, o que você acha? Muito ruim, Kylie. Você receberá um F. Ah, vamos lá. Por que um F? Eu tentei tanto. Você tem razão. Aquilo foi engraçado. Vou te dar créditos por isso. Uma lição de arte. E é aí que o talento de Kylie pode ser útil. Mas ela está de volta ao telefone. Trabalhe, pessoal. Estamos trabalhando. Kylie, mostre-nos as suas habilidades. Tudo bem. Ainda está falhando. Kevin, entra aqui. Vou desenhar algo incrível. Ah, Kylie. Tenha cuidado com o Kevin. Ele é tão delicado. Kylie, deixa eu ir logo. Aqui está como você deve desenhar. Pétalas de flor. Não isso. Entendeu? Suas regras são muito chatas, Sr. Alex. Ah, eu tenho que ir para a aula de novo. O que Kylie fez para merecer tudo isso? Uau, cadê a luz? Eu vou lutar de volta. Eu não desistirei. Sim, está claro de novo. Gente, é você. Julia, você está bem? Eu fiz tudo isso? Eu sinto muito. Kevin, o que está acontecendo? Kylie, estávamos apenas... É seu aniversário? Parabéns! Uau! Isso é para mim? Isso é... Ai, que doce! Eles até fizeram um pôster. Julia, lembra quando eu te pressionei um pouco? Não tenha medo. Eu amo você. Que tal tirarmos algumas selfies? Sorria! Pessoal, eu estou tão feliz de poder ir para a escola com vocês. Gostaram das nossas histórias sobre uma garota durona na boa escola? Então nos diga aqui embaixo nos comentários se você gostaria de também ir para essa escola. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui no mundo. Trum, trum, uau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho